A única coisa que faz tudo mudar é o tempo, né? E eu sei quanto tempo faz porque fui eu que vivi tudo isso. Então nada mais justo do que eu mesmo contar essa história. E começou assim. Esse touro, touro, touro aqui dentro Eu sempre fui um artista, desde criança. Eu gostava de brincar, de montar show, montar palco, luzes. Às vezes era no quintal da minha casa e às vezes era na rua mesmo. A minha família ficava louca comigo. Eu era chamado de louco no bairro. Mas eu vou fazer o quê? Era o que eu gostava de fazer. Até que em 2011 eu entendi que o meu sonho mesmo era ser cantor. Com a ajuda de alguns amigos, da minha família e de músicos que eu conheci depois na internet Eu gravei um cover e depois eu gravei um clipe dessa música cover Que foi lançado no dia 6 de janeiro de 2012. E assim nasceu o Eduardo Caxa. No ano de 2012 eu viralizei na internet E depois disso eu montei um show. Com muita coragem, saí em turnê. Fui cantar, né? Era o que eu amava fazer. No mesmo ano eu cantei para uma plateia de 80 mil pessoas em Curitiba. Foi surreal. Aconteceu tão rápido que eu sinceramente sinto muita saudade desse comecinho assim. 2013. Que ano louco na minha vida. Eu gravei o cover de Gladio Came, que viralizou. E essa música foi o que mudou tudo, né? Foi nesse ano que eu cantei no programa da Xuxa, na Rede Globo. E Eduardo, você tá onde? Depois no programa da Ana Hickman, na Rede Record. Rádio, TV, shows por todo o Brasil. Eu fui citado no Rock in Rio 2013. Mas eu queria mais. Como artista eu queria mais. Desde o início da minha carreira eu sempre cantei músicas cover. Músicas de outros artistas. Só que chega um momento que isso já não me satisfaz mais como cantor. Isso já não me satisfaz mais como artista. Em 2014 eu comecei a compor. Lancei o videoclipe de Não Dá. Logo depois Le Fantastique entrou no iTunes pela primeira vez. E assim nasceu a Autoral. Em 2015 o meu EP Autoral chegou em versão física nas lojas de todo o Brasil. E com certeza foi o momento mais especial da minha carreira. Para a divulgação do EP, em 2016 eu lancei o clipe da música Le Fantastique. Que foi um verdadeiro marco na minha carreira. Foi a primeira vez que uma música minha, Autoral, ganhou relevância nacional. A cultura está de volta. O cantor Eduardo Caxan começou a carreira há pouco mais de quatro anos. Já está sendo apontado aí como um artista promissor da música pop brasileira. Contando assim até parece fácil, né? Mas não foi não. Depois do sucesso de Autoral eu me sentia na obrigação de fazer cada vez melhor. E 2017 foi um ano de visor de águas na minha carreira. Eu gravei quatro singles, dentre eles a música Ao Entradecer, que foi um verdadeiro sucesso. O clipe entrou na programação de quatro TVs. E eu quase concorri ao Grammy Latino 2017 com essa música. Em 2018 eu entrei na faculdade de música. E fui para o estúdio gravar o que eu considero hoje a minha obra-prima. Utopia, meu primeiro CD. Utopia foi lançado com o single Cicatriz em 2019. E eu trabalhei durante três anos na divulgação desse álbum. Dois deles já na pandemia. Com certeza esse álbum é o meu maior êxito até hoje. Eu gravei sete clipes. Fiz parceria com artistas, com fotógrafos, uma equipe gigantesca. E a gente conseguiu 73 mil execuções dessas músicas. Será que você lembra de todas? Eu sou o homem mais feliz do mundo por poder cantar as minhas músicas para as pessoas. Dez anos depois, quem diria, hein? Eu só tenho a agradecer a todo mundo que me ajudou a chegar até aqui. E dizer que eu sou o único Eduardo Caxon. Obrigado, galera. Eu amo vocês. Prazer. Eu sou um artista. Eu sou um artista.